A história de dois jovens completamente distintos que se cruzam em um trem em Portugal. Esta é a sinopse do espetáculo Somente Tu e Eu, produção de Santa Catarina, que estreia amanhã no Teatro Newton Filho. Eu converso agora com Nando Schweitzer, ele que é um dos atores do espetáculo, mas que não é brasileiro, né? Não, eu sou natural de Santiago de Compostela, de mãe brasileira e pai argentino, ambos fugitivos de suas respectivas ditaduras e se conheceram lá. E como foi então o teu encontro com o outro ator do espetáculo para produzir então essa montagem? Então, eu estou morando em Florianópolis desde 2001, onde eu já participei de outras companhias e este ano terminei o texto de Somente Tu e Eu e abri um teste público em Florianópolis, via internet, via vários meios, revistas e no teste surgiu o Guilherme, que eu já tinha o assistido, entre outros atores, né? Que ele participa de um outro grupo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina. E eu disse, nossa, ele está muito no perfil do que eu estou precisando para o personagem. Eu disse, olha só, tem poucos teatros em Florianópolis, está complicada a coisa aqui, então a gente vai fazer uma estreia aqui e vai correr o mundo, porque Floripa está boicoteando o seu próprio teatro. Então, estamos aqui em Porto Alegre agora, trazendo o espetáculo que estreou duas semanas atrás em Florianópolis e agora a gente, por isso aqui... Agora a ideia é correr o mundo também e qual é a sinopse do espetáculo? Bem, a cena, ela é muito simples ou muito concreta. É um trem, o trem celta, que sai da cidade do Porto e vai até a cidade de Vigo, um dos inícios do caminho de Santiago de Compostela. O que ocorre nesse trem? Um seminarista baiano, que é o personagem do Guilherme Lom, ele está em dúvidas religiosas e vai fazer o caminho de Santiago para ter a sua revelação, etc. E Xavier, que é um galego separatista, termina uma relação em Lisboa, onde ele morava, e volta para a sua cidade. Aí o ateu e o seminarista se encontram dentro desse início do caminho de Santiago de Compostela e aí começa o conflito do espetáculo. Interessante. Vocês pretendem agora fazer uma grande gira, digamos assim, pelo Brasil e talvez pelo mundo? Sim, a gente está negociando Curitiba, que é mais próximo, até porque não temos patrocínio, então a gente está no nosso giro de caixa mesmo, uma coisa autossustentável. Nós fazemos um espetáculo, a nossa bilheteria nos financia para a próxima cidade e assim a gente vai, meio Mambembe, meio Turnê Nacional, a próxima cidade-alvo é Curitiba. Se cuidem, curitibanos, a gente vai chegar com a nossa peça aí. Nós sabemos como, nem quando, nem de que jeito, mas vamos chegar. Mas o legal também é que é essa possibilidade de abrir os caminhos. Hoje o teatro e grande parte das artes está envolvida realmente com essa produção independente e muito da união de forças, de encontrar contatos, de abrir caminhos. Sim, e falando em abrir caminhos, eu agradeço muito aqui o Teatro Newton Filho, a própria pessoa do Newton, porque não é todo teatro que é tão receptivo a espetáculos de fora, seja aqui, seja São Paulo. O meu espetáculo anterior, o Juan e Marco, a gente fez aqui, fez Curitiba, fez São Paulo. E, às vezes, você é bem recebido, às vezes não. Aqui, felizmente, a gente está sendo muito bem recebido, a casa é muito legal. Quem não conhece ainda de Porto Alegre, vá ao teatro, além de conhecer nosso espetáculo, conheça o espaço, que é muito interessante. E como é que está a cena teatral em Porto Alegre hoje? Em Porto Alegre não, em Santa Catarina, você perdeu algumas pinceladas, né? Está meio suicida, digamos assim. Nós temos em torno de 16 espetáculos em cartaz hoje, mas temos apenas seis teatros em Florianópolis. E desses, cinco são públicos e existem uma máfia e uma burocracia para o sedimento, a sessão de dados para alguns grupos, que não têm certos contatos e laços com as fundações de cultura do Estado. Legal. Nando, brigadão pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu acho que esse é um pouco da realidade, né? Sei lá, as artes cínicas em todo o país, né? Há muitos grupos, uma grande produção, falta de espaço, falta de recursos. Enfim, essa é uma batalha aí de muito tempo, né? Porto Alegre bem mais aberto que Florianópolis. Valeu, galera. Estão esperando vocês, hein? Sábado e domingo. Pelo amor de Deus, não deixem minha mãe assistir sozinha. Bem, então, somente tu e eu, amanhã e domingo, às sete horas da noite, do Teatro Newton Filho, ali na Rua Grão Pará, 179. Brigadão, então. Obrigado. E a sexta edição do Festival de Teatro de Porto Alegre, Teatro de Rua de Porto Alegre, continua neste final de semana. As apresentações podem ser vistas até domingo e na segunda e terça-feira terá uma rodada de negócios e uma conversa aberta. Dentre as diversas atrações, estão os dois espetáculos internacionais deste ano. Bivouac, da França, e a Sagração da Primavera, da Espanha, poderão ser vistos nos próximos dias. O coordenador do festival, Alexandre Vargas, fala um pouco mais sobre esta programação. O final de semana é bem intenso, né? No sábado, a gente tem o Generic Von Per, da Cidade Baixa, às 20 horas, Lini e Silva com República, apresentando o espetáculo Bivouac, 11 atores franceses, com 10 atores locais. É um périplo pela Cidade Baixa e chega até o Largo dos Zumbis dos Palmares. E no domingo, nós temos os espetáculos, a partir das 10 horas da manhã, até as 22 horas da noite, sendo destaque também o Bivouac e o Roger Bernard, da Espanha. Obrigado. E outra atração aqui na capital é o primeiro Festival Luso Brasileiro do Rio Grande do Sul, que acontece até domingo na usina do gasômetro. Eu converso agora com a vice-cónsul de Portugal, aqui em Porto Alegre, Adriana Melo Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as atrações desse primeiro Festival Luso Brasileiro? O Festival Luso Brasileiro, este ano, está composto por uma parte de artesanato, numa feira de artesanato, que as pessoas podem ir ver o artesanato, que tem uma referência cultural e étnica portuguesa, que é produzido cá, para poderem identificar o que vem no dia-a-dia com as suas ascendências. E é um artesanato que podem comprar também. Tem uma pequena parte de gastronomia, com os bolinhos do acalhau sempre eternos, tem os sonhos de rio pardo, tem vinho também, porque se pode degustar. Depois tem uma exposição de arquitetura, em que nós tentámos apresentar a arquitetura portuguesa, que era feita lá e foi feita cá, para identificarem a relação, a proximidade e a transmissão também dessa parte cultural. E depois tem da arquitetura portuguesa contemporânea, que é uma exposição que veio de São Paulo, um fotógrafo brasileiro, o Luzo Brasileiro, e ele fez esta coletânea de fotografias, onde podem ver como está atualmente a arquitetura portuguesa, um dos exemplos é o Iberê Camargo, que vocês têm cá, que não faz parte. Sim, o Iberê Camargo. O fotógrafo, o arquiteto português, que é super premiado. Sim, do Porto. Essa fotografia, eu, por acaso, na coletânea dele, na exposição não faz parte, o Iberê Camargo, mas nós não quisemos colocar para não estar a interferir na exposição. E depois temos uma série de apresentações em multimídia e em televisor sobre Portugal. Quem quiser conhecer um pouco melhor cada região de Portugal, nós temos filmes que podem ver, que estão muito bem montados. Temos também uma apresentação da tecnologia, que é agora o Portugal moderno, para ajudar à identificação do que é ser um Luzo Brasileiro, que é uma pessoa que, no fundo, tem duas referências de países e de ascendências. Queremos trazer também aquilo que é, atualmente, ser Luzo Brasileiro, da parte Lusa, portanto, apresentar-lhes o Portugal moderno, a Portugal atual. E este ano estamos na vertente tecnológica e mostrar o que se faz de científico, os polos tecnológicos, as universidades, o que é que há, também, para poderem ter essa missão. Tudo isso que está acontecendo ali na usina de gasómetro até domingo. Isto é parte das exposições, ainda há mais. Depois temos danças, hoje, às oito horas, vamos ter fado, amanhã é todo o dia, abre às dez e acaba para aí às vinte horas, e vamos ter folclore, danças açorianas, danças gaúchas, vamos ter folclore de Ijuí, que é um folclore mais típico da Beira Alta, da zona da Beira Portuguesa, vamos ter também fado, perdão, às dezenove horas, amanhã às dezenove horas, fado, e no domingo, vamos ter danças gaúchas de um grupo farroupilha que é de Guaíba, vamos ter termo de reis, isso tudo faz parte de uma programação gratuita, é claro, fora aquele momento que você quer adquirir um artesanato, é toda uma programação gratuita, mas uma questão que ficou aqui me martelando, o que é ser luso-brasileiro hoje? Conhecemos as nossas heranças, as nossas tradições, e você colocaria de que maneira? Não acredito. Bom, só para lembrar então, o primeiro festival luso-brasileiro do Rio Grande do Sul é até domingo na usina do gasômetro, e ser luso-brasileiro hoje? Ser luso-brasileiro é ter uma ascendência, não é genealógica, mas também uma ascendência cultural, no fundo é conseguir encerrar uma relação de sangue, de paixão, de coração por dois países, pelo Brasil e por Portugal, em função de, obviamente, do Brasil, porque se nasce cá e se vive cá, e de Portugal, porque é as referências que foram passadas dos avós e dos pais e dos tios que foram passadas na nossa educação, na nossa formação diária, e que permite àquela pessoa ter uma apresentação como indivíduo e como coletivo numa sociedade. Isso é o que eu acho que é o ser luso-brasileiro, e é esse o objetivo de contribuir para essa identificação que nós estamos a realizar este festival. Adriana Mello Ribeiro, obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigada a ele. Então, a gente já falou, o primeiro festival luso-brasileiro do Rio Grande do Sul acontece até domingo na usina do gasômetro. E nós encerramos o programa de hoje com a canção Tanto Mar de Chico Buarque. A composição faz uma homenagem à Revolução dos Cravos, que completa 40 anos hoje e que derrubou o regime totalitário do Estado Novo em Portugal. A gente se vê na próxima edição. Tchau!